Olá, pessoal! Eu gostaria que vocês conhecessem Teodoro. Teodoro é esse livro aqui, olha, da Terezinha Malaquias. Terezinha Malaquias é autora de outros livros também, ela é artista plástica, ela é performance, e ela é uma pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer aqui na Alemanha em Encontro de Mulheres. Nós trocamos nossos contatos e aí a Terezinha me convidou para escrever a versão em inglês do texto dela. Eu escrevi com Marcos Algaia, nós dois passamos para o inglês, e em vários momentos eu me emocionei enquanto eu trabalhava, porque eu buscava palavras e expressões que transmitissem o estilo da autora e a profundidade do texto, e ao mesmo tempo fossem compreendidas em inglês. E algumas vezes era difícil, porque a Terezinha fala de situações muito particulares do Brasil, muito especiais em família. Então, eu me emocionei, eu fazia pausas, ficava às vezes pensativa, buscando como eu iria transmitir aquilo, trocava muitas ideias com ela, foi um trabalho muito denso e muito feliz, de muita sensibilidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu recebi esse exemplar da autora com a dedicatória linda que ela fez para mim, e é muito bom a gente abrir Teodoro e vivenciar esses momentos da Terezinha. Mas não tem só isso, a Terezinha também fez alguns trabalhos que estão aqui dentro do livro ilustrando. As ilustrações também são dela, né? Vou mostrar para vocês essa aqui, olha que lindo. Então, é um livro bilingue, quem estiver procurando um presente, está aqui, Teodoro. Terezinha Malaquias, editora Olimalabô, é só entrar em contato com ela na página dela, que ela explica como você pode comprar, ok? Tchau!